E aí, manos! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí de My Summer Car. Rapaziada, hoje vamos terminar o nosso Satsuma e a montagem dele, né? É, a montagem entre aspas, né? O carro já tava pronto, só que... Alguns episódios atrás a gente sofreu um acidente e eu acabei destruindo com o carro, feio, né? Enfim, então vem o caso agora. O nosso carro tá sem os para-choques e hoje nós vamos colocar os para-choques no nosso carro de volta, tá? Hã? Que isso? Ah, negócio de pesca? Hã? Eita! Que novidade, peraí. Polícia. A gente paga uma multa? Ah, paga essa porcaria de multa. Opa, ainda tem coisa aqui na caixa de correio. Ah, é a nova inspeção do carro que tem que fazer. Que legal. Tá. Ok. Beleza. Você tem que fazer uma nova inspeção, tem que fazer uma nova inspeção. Vamos pegar essa disquete, vamos levar pra lá. Agora eu já tenho o computador pra usar esse disquete aqui. Caraca, o negócio se passa na era do disquete, rapaziada. A minha máquina hoje não tem mais nem entrada pra CD. Literalmente ela não tem entrada pra CD, ela só tem um monte de porta USB. Tá ligado? É das antigas, das antigas mesmo essa vida aqui, hein? Nossa, de 17 baixou pra 15. Tá bom, mas ainda assim é o suficiente pra gente fazer o que a gente precisa, eu acho, né? Não tenho muita certeza disso, não. Isso aí, irmãos. Se vocês estão gostando desse vídeo, estão gostando desse episódio, galera, não se esqueçam. É importantíssimo que vocês deixem aquele dedãozão no like aí pra ajudar nos engajamentos, né? Na divulgação do nosso canal aí. Então vai deixando aquele dedãozão no like, não custa nada. É de graça e ajuda muito no crescimento e desenvolvimento do canal, rapaziada. Então faz esse favor aí, vai deixando já aquele dedãozão aí pra dar esse apoio aí pra gente, beleza? E mais não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações aí pra quando sair os vídeos novos vocês serem notificados. E quem puder, rapaziada, quem souber aí que tem o pessoal que gosta desse tipo de vídeo, compartilha com eles aí, né? Divulga aí. Ajuda o canal a crescer e se desenvolver. Que aí o canal nunca para, sempre vem mais vídeos e mais vídeos aí, beleza? Vamos ligar o nosso satisão pra ir esquentando, dar uma boa revisada nele pra ver como é que tá a situação. Vai lá, filhote, liga. Beleza. Lembrando que o nosso satisão tá completamente mexido por dentro e por fora, cheio de relógio, relógio do turbo, marcador do mistura de combustível, do carburador, o contagiro aqui com nossa luz, o nosso velocímetro digital, nossa pressão de água, quer dizer, nossa pressão de óleo, nossa pressão de água, tudo, 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 nosso carro aí tá xarope de bom. Não tem mais vazamento nenhum aqui embaixo, né? A gente consertou os vazamentos que ele tinha, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui rápida pra ver como é que tá a nossa situação do óleo e pra ver como é que tá a nossa situação da água. Aproveitar que ele recém e tá... Eita, nós! Sempre esqueço disso. Pronto. Vamos dar uma boa olhada aqui rapidinho, antes que esquente muito a gente não consiga olhar, né? Então vamos dar esse visor. Dá pra dar uma completadinha. Já vamos meter uma aguinha aqui. Nunca ficar sem. Opa, aí. Tá, completou, completou. Completou. Beleza. Opa! Não é aqui não, é em cima. Tá, deixa aí. Tem que apertar agora aquele parafuso de novo, né? Fazer o quê? Eu acho que nosso óleo deve tá novinho ainda, porque eu recém fiz a troca de óleo do carro, né? Com o filtro, né? É, tá novo. É isso aí que eu precisava mesmo. É, nossa caixinha de ferramenta. Cadê ela aqui? Eita! Onde é que foi parar a nossa caixinha? É debaixo do banco, será? Ih, rapaz. Cadê a nossa caixinha? Opa, opa! Hum. Tá lá do outro lado? Não, não tá lá do outro lado. Ih, caraca. Perdi a minha caixinha de ferramentas, é isso mesmo? Rapaz, eu acho que eu perdi a caixinha de ferramentas. Ah, tá aqui, ó. Beleza, não tem problema não. Chavezinha 10. Chavezinha 10 aí, pra nós dar uma apertadinha aqui. Beleza. Cara, eu acho que eu vou de turbo ativo, né? Não, eu não vou com turbo ativo, porque eu vou só pela estrada de chão. Então não vale a pena ir com turbo ativado, não. Bom, mas a gente vai andar só em estradinha de chão, entre aspas, né? Vamos andar pra uma estradinha mais lenta. Não vou ativar o turbo agora. Não. Não vai valer a pena. Vamos gastar turbo à toa. O turbo tem um desgaste também, assim como o carro, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Porque pode desgastar, pode acontecer alguma coisa aí. E vocês já viram, né? Beleza. Tá. Ok. Cara, nem vou me fixar, porque eu tenho que fechar a garagem ainda na hora da saída, né? Cara, os vidrinhos... Me ficam... Muita coisa aqui no carro, hein? Tá. Fica outro carro. Beleza, beleza. Então eu vou fechar aqui e aí vamos embora lá fazer as nossas comprinhas necessárias, que são dois para-choques. Ah, peraí, né? Vamos aproveitar e vamos encomendar as nossas últimas coisas aqui que a gente necessita. Só um pouquinho. Cadê? Aqui, ó. Banco e isso. Pronto. Encomendamos o banco e encomendamos o nosso cinto. Muito necessário aí para a gente poder participar da nossa competição. Ok. Fecha aí. Vamos centralizar bem aqui, que eu não gosto de andar. Não for centralizado. Fechou. Cara, eu nem puxo mais o afogador do carro. O carro tá tão bem regulado que nem precisa do afogador, tá ligado? Olha que bichinho é carburado. A gente se fosse rejetadinho. Ah, nosso velocímetro. Nosso velocímetro é top, hein? Marca a nossa velocidade direitinho. Isso é muito bom. Ó. E bora, né? Vamos lembrando vocês que eu não tô mais com o carro rebaixado, tá? Porque a gente conseguiu quebrar o cárter do carro quando ele tava rebaixado. Pegava demais aqui nessa estrada o carro embaixo. E aí a gente acabou destruindo com o cárter do carro. Ficamos com um vazamento grande de óleo no carro. Ele ficou aí dois dias parado até a gente fazer a troca. E eu aproveitei também e troquei o meu... Minha caixa de câmbio do carro. Então, assim... Ele tá alto de novo, tá? Tá no tamanho... Tá na elevação normal da suspensão. E eu só vou rebaixar ele se a gente tiver que ficar andando só em estrada normal. Agora, andar aqui nas estradas de fora com o carro baixo, pá. Vai destruir com o carro. E a suspensão tá ajustada já pra corrida, tá? Pra competição. Então, né? Quem não viu o ajuste, tem episódios aí que são o ajuste da suspensão, tanto a traseira como a dianteira. Fazer o ajuste fino aí pra ter o melhor retorno da suspensão pra corrida. Porque aqui, ó... Ó, tô andando a cento e poucos quilômetros por hora, ó. Estradinha de chão, ó. É, de chão. Nova estradinha de asfalto aqui, ó. E olha como o carro responde bem, ó. Viu só? Ó, o carro pula pouco, ó. Recupera o carro fácil. Eita, nós! E aqui... Aqui o carro complicou a vida. Errei. Tá de boa, vambora. Chegui o meu barco. Mas viu como a recuperação dele é mais fácil, tá? Então, assim, quem quiser essa regulagem também é só pedir aí nos comentários que eu mando o episódio da regulagem aí pra vocês. E tamo no ferro velho, beleza. Vamos ver agora onde a gente arranja os nossos para-choques aqui. Eu preciso desses para-choques. Cara, também eu tenho que aproveitar e abastecer esse carro depois, hein? Posso esquecer de abastecer. Ó, como vocês podem ver, ó... Mesmo que a gente tem saindo fora da estrada, ó... O Satsuma só deu uma amassadinha aqui, ó... Tá vendo, ó? E a suspensão dele tá com um retorno e uma descida muito rígida. Então, assim, ele salta menos. Só que, lógico, ele fica mais difícil de fazer curva, tá? Aqui temos um para-choque. Beleza? Já vamos... Já vamos fazer a instalação desse para-choque aqui. Nem sei quanto é que custa. Quanto? Quanto? Hum, tá de boa. Esse para-choque aqui é qual? Dianteiro. Esse aqui é o dianteiro. Beleza. Eita! Instala aí de uma vez, caramba. Ah, tá. Agora vai bugar e não vai querer botar. Opa! Tira o que eu disse. Beleza. Agora o próximo para-choque vai tá aonde, mano? O ruim é que eu tenho que ficar procurando as peças aqui porque eu não sei onde elas ficam. E eu não sei mesmo, tá ligado? E... Oh, mas o que que isso aqui tá sem? Ui, GT... Qual que eu tô usando? Ah, tô usando essa de cima normal. Mas, cara, não parece que tem tanta diferença assim. Ah, não vou botar essa grade do GT, não. Minha grade eu acho mais bacana. E não custa nada ficar com ela, né? Aqui é o capô. Essas peças até que são baratas. Aonde é que tá? Ah, aqui, ó. Beleza. Ah, não foi tão caro assim não, hein? Compramos umas pecinhas do... Opa! Compramos dois para-choques do nosso carro aí e não foi caro como eu achei que ia ser. Ih, rapaz, cadê minha placa? Ah, minha placa já tá lá. Ah, já tá aqui. Essa daqui não vai no para-choque. Aí! Tá. Agora preciso ver... Tamanho dos parafusos, que eu não lembro. É... Oito. Vamos ver... Tamanho oito. Oito. Bota aí. Cadê o oitinho? Ah, agora tem que achar aqui. Opa! Fechou. Cara, o carro tá completo de novo. Ué. Ué. Ué, 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 ué. Opa, opa, opa. Aqui. Ah, beleza. E agora... Frentezinho, parafuso aí. Prontinho. Carrinho completo. Né? Compramos as peças aí no lixão. Então... Tamo sereno. Tamo de boa. E agora vamos rumo à cidade para a gente fazer a nossa encomenda. Rapaziada, tamo na pegada aqui. Ativei o turbo, já que a gente vai pegar uma... Partezinha... Uma faixa, até a nossa... Até a nossa cidadezinha ali. Então resolvi dar uma ativadinha no turbo aí, para a gente brincar um pouco até ali. Né? Eu sei que é uma brincadeirinha rápida, mas é uma puxadinha boa, ó. Eita! Olha só como o carro acelera muito com o turbo, hein? Cara, sem graça, hein? Pera aí. Vamos na manha, que aqui tem uns burps. E ó, pisando, hein? 170 já. Olha isso. Cara, o carro anda demais, velho. E agora ele tá completinho de novo. Eita! Cara, já chegamos, velho. Rápido demais mesmo. É, o turbo ativado é um absurdo. Não adianta. Quanto esse carro anda com esse turbo? Nossa. Tá maluco. Vamos dar uma outra puxada até lá. Ativei a atração 4x4 também, tá? Pra gente poder pisar e ele não distracionar. Só que não funciona muito bem isso, né? Porque ele sai jogando de lado, de tanta força que tem. Bom. Vamos desligar aí. E agora, além de tudo, nós vamos... Abastecer, né? É bom de vez em quando abastecer o carro. Tá aí, pega isso aí. Ah! Turbo ativado é outros 500, mano. Tem uma pressão absurda no carro. Deixa em cima. Cara, essas rodas no carro ficaram um animal. Na moral, hein? Um animal o carro com essas rodas. Pronto, manos. Encomenda feita. Vamos dar uma olhadinha pra ver se tem alguma coisa aqui. Ele já repôs o estoque. Cara. Bom, vai dar um pouquinho alto o valor que a gente tem lá pra pagar. Mas eu preciso comprar os dois mosquitinhos. O spray aqui tá bom. A nossa situação tá ficando... Nossa, cara, essa porcaria, hein? Deu cento e poucos pila. Ah! Spray é caro. Não adianta. Que roubo que é isso, mano? Tá maluco? Ah, assim não se faz, hein? Isso não se faz. Ok. Deixa eu ver aqui na cidade. Na cidade nós estamos legal já. Vamos pegar... E vamos voltar pra casa. Galera, eu tô pensando. Será que eu volto só pela estrada de chão pra dar uma treinadinha pro rali? Não podia voltar, né? Não. Não vou voltar pela estrada de chão. Não. Não vou voltar pela estrada de chão, não. Vamos pegar a nossa máquina aqui. Ah, deixei o turbo ativado. Bom, já que eu deixei o turbo ativado, vamos voltar pelo mecânico. Liga a atração traseira aí. Vamos voltar pelo mecânico só. Aí. Uhul! Bora. Ah, a atração traseira é uns 500. Olha só. Tirando o carro do chão, a dianteira do chão praticamente. Ah, tá chegando as competições de arrancada. Uita! Nossa! É. A atração traseira é perigoso. Carro muito forte, com um pouco de estabilidade. Quase que nós nos matamos. É um perigo essa atração traseira. Se estiver vindo do carro, tomo morto. Olha só o quanto o carro acelera, velho. Eu tenho um kill de pressão só. Vamos botar a WD aqui. Pronto. Tacionado nas quatro. Vambora. Agora dá pra puxar. Eu quero chegar no limite do que esse... Opa. O carro já não faz a curva dessa velocidade. Ai, ai, ai. Olha o outro vindo contra. É pedir pra gente se matar, né? Vai, agora dá pra pisar. Isso aí. Bora, 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 bora. Pisa tudo. Vamos ver se até o final dessa reta eu consigo botar a cesta. Ai, ai, ai. Sai da contramão. Cara, 230. 240. Tá bom. Diminui aí. Opa. Escorreguei um pouquinho. Tô com o pneu de ralhe. Aê, voltei. Nossa senhora. Cara, perigosíssimo, mano. Perigoso demais aí. Ah. Tá louco, velho. Muito perigoso. O carro anda demais. Olha ali, eu não tô nem pisando. Já tô 190 de novo. Eu tava andando a 180. Ó, vou baixar. Olha só. Que isso. Olha o quanto andando. Tô 250 agora. Peribalidade. Opa, opa. Ai, pisei com tudo e não rolou. Ah. Eita. Péssimo lugar pra apagar o carro. Péssimo lugar pra apagar o carro. Já tá vindo um maluco bater no meio do nosso. Ah, vira aí. Vamos ir pelo mecânico aqui. Cara, agora é perigoso, na verdade. Agora é bem perigoso. E aqui no mecânico... Meu... Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou parar com o carro aqui. Aí, porque eu tenho algumas coisas pra fazer. Beleza. Cara, eu tenho que tomar água também pra não morrer de sede. Beleza. Bom, mas o nosso objetivo a gente cumpriu, rapaziada. Botamos nossos para-choques. Tá aqui nossos para-choques, beleza. Tá aí, compramos. Agora falta esperar nossas encomendas chegar. Pra gente preparar esse carro pro rali. Eu vou precisar fazer a nova inspeção, né? Então, infelizmente, eu vou precisar desinstalar algumas coisas do motor do carro aqui. É um saco. Mas é necessário fazer. Isso aí eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreve no canal. Deixa o like e assiste as suas notificações. Valeu e até o próximo. Timo.